Fala galera, aqui é a Cinaria e hoje vamos conferir os melhores descontos de jogos da primeira semana de outubro aqui na Steam. Essa semana está bem recheada de promoções, pois temos jogos como as franquias de Sniper Elite, Just Cause, Fórmula 1, Car Mechanic Simulator e também jogos como Gang Beasts, Coop Head, Dying Light, Green Dawn e The Elder Scrolls Online com descontos aqui na Steam. Essa semana ela realmente está muito recheada. Antes de começar aqui o vídeo, eu peço que você avalie o vídeo com seu joinha, compartilhe ele com seus amigos e inscreva-se se essa for a sua primeira vez aqui no canal. Já vamos começar falando das promoções que vão se ensinar na sexta-feira, dia 4 de outubro, Começando com um dos melhores jogos indies desse ano, que é o Katana Zero, jogo indie em 2D, lançado pela Devolver Digital em abril de 2019. Katana Zero está com 33% de desconto, seu menor preço já registrado aqui na Steam, saindo por R$19,33. E o game contém cartas colecionáveis aqui, caso você tenha interesse. Temos também a franquia de Sniper Elite com descontos até sexta-feira. Para quem não conhece, Sniper Elite é uma franquia de jogos de sniper furtivo, desenvolvido e distribuído pela Rebellion. Bom, Sniper Elite 4, o último game da franquia, da história de Sniper Elite, foi lançado em 2017 e está com 80% de desconto, saindo por R$21,19 na sua versão normal. E a Deluxe saindo por R$30, e ainda é um game muito jogado aqui na Steam, conforme vocês podem ver. Temos também os outros jogos da franquia, como por exemplo, o Sniper Elite 3, lançado em 2014, está com 80% de desconto, saindo por R$11,19. Tem também o Sniper Elite 1, lançado em 2005, saindo por R$4, um dos melhores preços do game. E se vocês estiverem interessados na franquia inteira, temos o pacote Sniper Elite Complete Pack, que contém os jogos Sniper Elite 1, o 3, o 4 e o 2 Remastered. Esse pacote está com 75% de desconto, saindo por R$61,73, e comprando através dele, temos uma economia de R$7. Agora temos alguns descontos aqui da franquia de Fórmula 1, que vão se iniciar no sábado, dia 5 de outubro, começando com o menor preço já registrado de Fórmula 1 2019. Lançado em junho desse ano, Fórmula 1 2019 está com 40% de desconto, saindo por R$66,00 na versão normal, menor preço aqui já registrado na Steam. E a versão Legends está saindo por R$76,00. E uma versão mais em conta é o Fórmula 1 2018, lançado ano passado também pela Codemasters. O game está saindo por R$27,49, e ainda é bem jogado aqui na Steam. Agora vou fazer uma pausa aqui para falar de alguns descontos muito bons que estão rolando na loja da Nuvem, jogos com ativação na Steam. Esses descontos da Nuvem vão se iniciar também na sexta-feira, à noite, e os links deles vão estar na descrição. Lembrando que são links de afiliação, ou seja, comprando por eles, você também apoia o canal. Bom, vamos começar aqui com o menor preço já registrado do Dirty Rally 2, desde o seu lançamento, que é 60% de desconto, saindo por R$44,00. Se você está interessado no game, esse é o momento de comprar ele. Temos também o Grid Autosport, lançado em 2014, está com 80% de desconto, saindo por R$14,59. O Jurassic World Evolution, está com promoção de novo, acho que está praticamente o mês inteiro de setembro em promoção, e entrou de novo aqui na Nuvem, saindo por R$28,00. Tem também o Outlast 1, 75% de desconto, perdi a concentração. Saindo por R$9,24. E também o Naruto Shipzoon Ultimate Ninja Storm Legacy, versão que contém muito conteúdo aqui do Naruto Ninja Storm 4, conforme vocês podem ver. Essa versão aqui, ela está com 60% de desconto, saindo por R$87,00, e pelo preço, ela está valendo a pena. Ativação também na Steam. Seguindo aqui com as promoções da Steam, vamos para que vão se encerrar no domingo, dia 6 de outubro, começando com o excelente game Gang Beasts. Esse game aqui é muito recomendado para vocês jogarem em co-op local, porque, mano, você vai dar muita risada jogando isso aqui com seus amigos. Você junta um dia para jogar com seus amigos, nossa, só vai sair risada. O online dele é divertido também, só que é meio lagado, meio bugado, é meio difícil jogar online. Mas o cooperativo local, o multiplayer local, na verdade, é sensacional. Aposto que vocês vão dar muita risada com esse game. Bom, Gang Beasts está com 33% de desconto, saindo por R$24,00. E é um game que não entra muito em desconto. Então, se você está interessado aí, recomendo que compre agora. E outro game que também dificilmente entra em promoção é o Cuphead, lançado pela Studio MDH-R em 2017. É um game bem difícil, com uma excelente trilha sonora e também game de plataforma. O Cuphead não entra muito em promoção e ele está com apenas 20% de desconto, saindo por R$29,59. Temos agora as promoções que vão se iniciar na segunda-feira, dia 7 de outubro. Começando com Dying Light 1, lançado em 2015 pela Tetsland. É um game de sobrevivência a zombie em mundo aberto. Dying Light está com 66% de desconto, seu menor preço já registrado na Steam, saindo por R$27,00. E a versão que eu recomendo é a versão em Racer. Ela está saindo por R$39,00. É o seguinte, esse game ainda tem muito jogador ativo. Vocês podem ver aqui que tem muita gente jogando esse game ainda. Ele também possui legendas e cartas colecionáveis aqui na Steam. E é uma boa hora de comprar ele, pois Dying Light 2 está para ser lançado no ano que vem. Seguindo aqui temos a franquia de Just Cause, começando com Just Cause 4, lançado em 2018 pelo Square Enix. Está com seu menor preço já registrado na Steam, saindo por R$59,36. O Just Cause 3, um dos melhores jogos, acho que o melhor jogo da franquia de Just Cause. Está com 85% de desconto, saindo por R$6,44. Ah, e para quem não conhece, Just Cause é uma franquia de jogos de mundo aberto e destruição com muita ação, single player em terceira pessoa. Just Cause 2, lançado em 2010, está saindo por R$2,69. E o Just Cause 1, o jogo mais barato desse vídeo de hoje, está saindo por apenas R$1,81. Seguindo aqui temos o Hotline Miami 2, game de gráficos pixelados, indie, lançado em 2015 pela Devolver Digital. Está com 75% de desconto, saindo por R$6,24. O Hotline 1, lançado em 2012, está saindo por R$4,24. They Are Billions, excelente jogo de construção, de base e estratégia no estilo RTS, entre aspas, lançado com sua versão final em 2019 pela Numentian Games, está com apenas 10% de desconto. Nossa, eu fico muito broxado com esse desconto do They Are Billions, porque ele nunca teve um desconto acima de 10%. É, o menor preço que ele já teve foi R$35,00 ano passado. Só que esse preço era quando ele ainda era um jogo de Early Access. Ele teve a sua versão final lançada em junho desse ano e obviamente o preço subiu um pouco, porque teve muito conteúdo adicionado no game, como por exemplo a campanha. Que inclusive a campanha eu nem joguei ainda, só jogava os modos lá de sobrevivência. Caras, esse jogo aqui é muito bom para quem curte jogo de construções de base. Ai meu Deus, o som vazou de novo. É um jogo muito bom para quem curte jogos de construções de base e estratégia e tem uma pegada de zumbi. Mano, é um jogo excelente para quem tem paciência em jogar esse tipo de game. Entretanto, They Are Billions está saindo por R$53,00. Hunt Childow, mais um jogo de sobrevivência, mas dessa vez em primeira pessoa. que teve sua versão final lançada recentemente no final de agosto desse ano pela Crytek, está com 20% de desconto, saindo por R$71,00. Dawn of Man, lançado esse ano pela Madruga, Seu Madruga Works, é um game de construções de cidade e sobrevivência. Dawn of Man está com 25% de desconto, seu menor preço já registrado, saindo por R$35,00. Temos também o MotoGP 18, game de corrida e simulações de motos, lançado em 2018 pela Milestone, está saindo por R$22,64. E até terça-feira, que vem dia 8 de outubro, teremos descontos ativos para The Elder Scrolls Online. Modo online da franquia clássica de The Elder Scrolls, lançado em 2014 pela Bethesda. The Elder Scrolls, para quem não sabe, é uma excelente e clássica franquia de jogos de RPG de mundo aberto. Bom, The Elder Scrolls Online está com 50% de desconto, saindo por R$30,00 e ainda é um game muito jogado aqui na Steam. E também a versão Elsewhere, Elsewhere, eu acho que eu falei certo, não sei. The Elder Scrolls Online, Elsewhere, Elsewhere, meu Deus do céu, Elsewhere, que nome difícil. Bom, essa versão está com 50% de desconto, saindo por R$115,00. E também até o dia 8, teremos descontos para o jogo Battalion 1944, game de FPS, baseado na Segunda Guerra Mundial, lançado em maio desse ano pelo Square Enix. Esse game está com 50% de desconto, saindo por R$30,00. E até o dia 11 de outubro, teremos descontos aqui para o House Flipper, jogo de simulação em construções de casas. É o Pedreiro Simulator, lançado em 2018 pela Playway, está com 35% de desconto, seu menor preço já registrado, saindo por R$24,00. Temos o The Vagrant, game de ação RPG em 2D, lançado em 2018 pela Sakura Game, está com 60% de desconto, seu menor preço já registrado, saindo por R$3,47. Temos aqui o Car Mechanic Simulator 2015, 90% de desconto, saindo por R$3,69. E o Car Mechanic 2014, saindo por R$1,39. E para quem não sabe, Car Mechanic Simulator é uma franquia de jogos de simulação em construções de carros. E por último, temos descontos ativos para o KineFloor 2, lançado em 2016 pela TripWare Interactive, que é um jogo de FPS de zombies. Bom, o KineFloor 2 não está no seu menor preço já registrado, o menor preço é R$18,00. Desde o ano passado, ele está saindo por R$18,00 em todas as promoções, mas dessa vez, resolveram avacalhar e subir o preço do jogo para R$28,00. Não recomendo a compra no momento, pois R$18,00 é um preço mais justo pelo game. E todavia, entretanto, KineFloor 2 vai ter o seu desconto encerrado apenas no dia 28 de outubro. Meu Deus do céu, fui dar um zoom aqui e caguei tudo. Até o dia 28 de outubro, KineFloor 2 vai ter o seu desconto ativo. E lembrando que Destiny 2 já está disponível para download na Steam. Corre lá e aproveite o game, pois tem muita gente curtindo e jogando. Vocês podem ver aqui que ele não para de bater recordes. Hoje já chegou novamente em 226 mil jogadores simultâneos. Eu acho que eu vou dar uma jogadinha nesse game em live, talvez no Facebook ou no YouTube, tá? Vou deixar o link do Facebook aí na descrição. Eu vou pensar aí se eu faço alguma live de Destiny 2, porque eu estou hypado também para jogar. E se você gostou desse vídeo e se ele foi útil para você, peço que contribua com o seu joinha. Compartilhe ele com seus amigos. Inscreva-se caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho